Rai do Arrocha Seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus e oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Esse tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Estou com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu amor Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora 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 Eu me entrego em suas mãos E peço a Deus e oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Esse tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço O meu eterno amor Agora